Bem-aventurado aquele que acorda com o coração em paz, renovado e determinado a vencer um novo dia. Onde estiveres, Deus fortaleça e abençoe cada minuto do seu dia. Valorize as experiências, pois ela é uma fonte inestimável de aprendizado. Que a paz do Senhor Jesus invada a sua manhã e atravesse todo o seu dia, trazendo bênçãos, sabedoria e saúde. Que chuva de vitórias caia sobre sua vida hoje, e que Deus esteja no controle de tudo. Blinda a tua alma, coloca filtro no coração, faça sua oração, mentaliza o bem e deixa o resto fluir nas mãos do Senhor. Só regue aquilo que você deseja que cresça. O fruto de um trabalho de amor atinge sua plenitude na colheita, e esta sempre chega no momento certo. Entregue todas as suas preocupações nas mãos de Deus, ore, descanse e confie. O hoje só começou. Pai, abre os meus caminhos nesse novo dia. Cuida de mim e livra-me de todo o mal. Assim nós oramos e te agradecemos.